Se tá ruim pra você Imagine pra mim Tô roendo o osso Do fundo do poço Anaugurando o fim Se tá ruim pra você Se bota Toca, toca Estouro E deu pra se levita Nós erramos junto Não teve um culpado Por uma discussão No calor da emoção Tamo separado Foi pior assim Foi um tiro no pé Hoje eu sei que me ama Mas você reclama A minha falta Mas eu volto se você quiser Se tá ruim pra você Imagine pra mim Tô roendo o osso Do fundo do poço Anaugurando o fim Se tá ruim pra você Ai meu Deus Imagine pra mim Sentindo a falta sua Que nem cachorro de rua Tá só prenda assim Se tá ruim pra você Estouro Tô roendo o fim canto Deu pra você Tô roendo o fim Tô roendo o fim